Aiê, eu sou a Dedé, sou a Adressa Consultora Tapa Ué e líder também, então se você quiser ser consultora Tapa Ué, meu amor, fala aqui com a mana que eu vou deixar meu zap, meu instagram aqui pra você falar comigo e vir ser minha consultora Tapa Ué. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Primeira semana desse vitrine maravilhoso, babadeiro, top da galáxia e ó, chique de milhões, meus amores. Tudo bem com vocês, meninas? Vim abrir um abrindo caixa pra vocês, maravilhoso. Inclusive, mano, já tô dando spoiler pra vocês. Olha! Ai, meu Deus, vai cair tudo. Olha isso, meninas! Tô chocada passada. Que PDA mais lindo, gente. Eu amei ele, porém, todavia, não é rosa. Eu falei que se ele fosse rosa, com certeza eu ficaria pra mim. Só que ele não é rosa, ele é uma cor tipo uva, sabe? É a cor original que tá aparecendo aí pra vocês no vídeo, viu? Ele é muito lindo. E esse daqui eu já vendi ele, manas, tá? Esse PDA já tá vendido. Vendi pra minha consultora, Karina Brasil, ó. Um beijo, Karina, sua linda, que eu sei que ela assiste meus vídeos. Então esse PDA maravilhoso, chiquérrimo, é dela. Gente, muito lindo. Confesso pra vocês que essa pecinha aqui eu achei muito bonitinha pra você servir aqui um pudim, uma farofa, uma maionese, né, manas? Top, 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 top. Apaixonadinha eu estou por esse PDAzinho. Ele é lindo, maravilhoso, já tá vendido e é da minha consultora de milhões, Karina. Tá? Então eu vou deixar ele aqui só pra fazer um fundinho de mesa, porque ele é top, né? E aí nessa pegada de lançamento de coisas lindas, maravilhosas, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tô assim passada, chocada. Inclusive, quando eu acabar esse vídeo aqui, mano, que eu postar ele, já vou fazer a live lá no Instagram da minha rifa. Gente, olha essa garrafa. Que coisa mais linda do mundo, gente. Muito bonita. Essa daqui vai ser a da minha rifa, né, que eu fiz uma rifinha com as minhas clientes lá no meu grupinho de rifa. Frete grátis pra todo o Brasil. Então se você quiser ser minha cliente de rifas, eu vou deixar o meu link aqui pra vocês entrarem, tá? Comprei quatro garrafas, né, vou ter três a pronta entrega, tá? Maravilhosa. Tá? Três a pronta entrega. E uma é da minha rifa, tá? Então que eu já vou sortear lá no meu Instagram, que eu vou fazer a live ao vivo. Gente, que garrafa maravilhosa. Muito linda. Apaixonada por ela eu estou. Vou deixar ela bem aqui também pra fazer o fundinho maravilhoso, né, gente? Né, gente? Outra lindeza que eu estou apaixonadinha. Esses descascadores da Atapaway. Vocês sabem que eu amo esse descascador. Inclusive, quem me segue lá no Instagram, se você não me segue, corre pra me seguir lá, que é Eu tenho das duas cores, né? Eu tenho o rosa bebê e tenho o rosa pink. A Sofinha tá brincando com a Atapaway dela e aí fica fazendo barulho. Porém, esses três aqui já estão vendidos, que é da minha cliente Luciana, maravilhosa. Um beijo, Lu. E essa aqui é da minha cliente Graciette, irmã da minha tia Gisele, ó. Um beijo, Graciette. Que Deus abençoe. Obrigada pelo seu pedido, pela confiança no meu trabalho também. Viu? Maravilhosa. E aí, gente, não menos importante, vamos para as outras coisas? Tive também pedido da Oferta da Hora. Deixa eu mostrar pra vocês. Dois pequezinhos da Oferta da Hora. Maravilhoso, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu não abri ele, porque eu já abri só um. Então, esse aqui é da minha consultora, Carina Brasil, também. Maravilhosa, mano. Que ela é a louca da Atapaway, como eu. Olha que lindo esse pequezinho de chocolate e biscoito da linha Floral. Maravilhoso, ó. Da minha cliente, Carina Brasil, também. Mano, a Carina tá causando nesse vídeo aqui, né, minha gente? Tudo é dela aqui. Eita, que os cachorros começaram a latir. E o vídeo vai ficar assim mesmo, porque senão eu não vou conseguir gravar. Porque eu já quero entregar as coisas a tudo, gente. Porque eu não tenho espaço aqui em casa. Tive pedido também, deixa eu mostrar pra vocês, desse kitzinho da linha PIB. Da minha consultora, Gisele, maravilhosa. Ela pediu o orégano da linha PIB. O pimenta da linha PIB. E a caixa de sal da linha PIB. Gente, linha PIB é vida, né? Maravilhosa. Eu amo linha PIB, viu? É uma das linhas mais lindas. Lógico que em primeiro lugar é a linha Bistrô e depois vem a PIB. Muito lindo. E aí, pra completar a coleção dela, da Disney, ela pediu a de farofa, que tava faltando na coleção dela. Maravilhosa. Olha que lindo, gente. E aí, esse kit aqui, lindo, maravilhoso, é da minha consultora Gisele, ó. Um beijo, Gisele. Obrigada pela comprinha, que Deus abençoe. Lembrando, tá, gente? As minhas consultoras, eu vendo pra elas tudo com preço de consultora, tá? Eu não ganho nada nisso, não. Eu vendo no preço de consultora mesmo, pra ajudar as minhas clientes. As minhas consultoras, muitas das vezes, elas não querem passar pedido, porque o pedido é pequeno. Aí, elas passam comigo e não tem problema algum, tá bom? Pedi a pronta entrega, esse pack maravilhoso da linha Bistrô, que inclusive eu tenho, a de arroz, a de feijão e a de sal. Não quis abrir porque eu queria deixar guardadinho aqui, porque ou eu vou fazer uma rifa, ou eu vou vender ele normal. Ainda não sei como é que eu vou fazer, tá? Mas eu vou postar lá nos meus stories, e aí eu vejo como é que eu vou fazer. Quero mostrar pra vocês agora, gente, que coisa mais linda, que eu tô apaixonada com maior dó pra não arranhar, que é o nosso incentivo da primeira semana do Vitrine 4. Que incentivo lindo, maravilhoso. Claro que a mana vai vender tudo, porque eu tô nessa vibe de vender tudo. Gente, eu não quero comprar mais nada, ficar com mais nada, porque eu estou focada, porque em nome de Jesus, eu vou falar aqui pra vocês, e se vocês me amam, vocês vão dizer amém e vão me desejar felicidade. Meu sonho é viajar com a minha família esse ano, então eu tô muito focada em ganhar dinheiro e guardar dinheiro, sabe? Tô trabalhando bastante pra isso acontecer, então tem que trabalhar pra acontecer, né, minha gente? E jogar pro universo que Jesus ajuda. Então, com o pedido mínimo, a gente ganhava esse organizador, que eu achei a coisa mais fofinha do Bruno, gente, que coisa fofa. Muito bonitinho, dá pra você guardar postiche aqui, dá pra você guardar caneta aqui. Ai, gente, mil e uma utilidade, tá? Eu amei, 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 olha que lindo. Ai, que coisa mais fofinha de Jesus, mamãe! Ai, vem a nossa caixa boxe também, que essa aqui é de um litro, se eu não me engano, tá? Linda, maravilhosa, preto, eu achei legal porque é uma composição de cor que dá pra combinar com tudo, com rosa, com vermelho, com verde, e aqui tá escrito assim, ó, guardar, colocar no melhor lugar para proteger o que mais importa. Olha que lindo, amo, gente! E aí veio a maior também, que tá escrita assim, armazenar, conservar com mais carinho para garantir que dure por muito mais tempo. Essa daqui, vocês sabem que antes eu tinha uma dessa, arroz, que inclusive ainda tem, que eu guardo os remédios da Sofia, minha cachorrinha. Eu fazia ela de porta-ovos, gente, cabe aqui uma cartela de ovos inteira, tá? Muito top pra guardar ovos também. Ela é muito, muito bonita, e eu tô com maior dó aqui pra não arranhar, tá? Então, o meu incentivo da primeira semana do vitrine foi esse aqui, e é claro que a mana vai vender, porque a mana quer ganhar dinheiro, né, meu amor? Lindo, lindo, lindo esse kit, né, mana? Tá apaixonada, então se você quiser comprar pra fazer ou de porta-ovos, ou de porta-farmácia, fica a seu critério. A tapau é sua e você faz o que você quiser. Você só não vai poder colocar no micro-ondas, nem no congelador, né, minha filha? Porque isso não serve, ele é pra organização, tá, queridinha? E agora a mana vai mostrar pra vocês outros pedidos maravilhosos que eu tô chonada passada. Deixa eu jogar a caixa pra cá e pegar essa próxima caixa aqui, manas. Socorro, Deus, porque senão vai cair tudo. Pera aí, ó, calma o coração de vocês aí, porque o iPhone é ruim que não tem como pausar. E aí eu não quero ter que continuar outro vídeo, então eu vou pegar aqui, ó. Consegui, manas, consegui, né, mano? A mulher consegue o que ela quiser na vida dela. Basta só ela querer e o tripé vai cair, misericórdia. Tô falando, mano, que tá querendo me tombar, mano. Vai me tombar não, me respeita, rapaz. Pronto, gente, acabou que me tombou de qualquer forma, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Começar mostrando pra vocês meus brindes de indicação, que eu fui resgate de brinde de indicação. Então, brinde de indicação, resgatei essas garrafas, a coisa mais linda do mundo, tá? Tá escrito assim, ó, você ainda não tomou água hoje? Palhaçada, você não tomou água hoje, minha filha? Aí aqui tá escrito, por que cargas de água? E é isso, por que cargas de água? Não entendi muito bem essa frase aqui não, mas tudo bem, tá? E é claro que a mana vai vender ou vai fazer rifinha, né, mana? Que a mana quer ganhar dinheiro, meu amor! Aí eu resgatei também mais esse kitzinho, gente, que eu nem tirei do saco, porque ela é de policarbonato e eu não quero que arramem. Eu quero fazer rifa, porém, todavia, vou oferecer pra uma cliente, que ela é a louca do vermelho. Se ela não ficar, a mana vai fazer rifa, tá? Mas é de policarbonato, gente, que pecinhas mais lindas. Fiquei com dó de tirar do saco, tá? Muito bonitinho, estou apaixonada, muito lindo, viu? Muito lindo mesmo, muito bonito, tá, mana? Mas eu tô apaixonada. E aí, ó, são quatro, tá? Aí eu até pensei em fazer um kitzinho, ó, de rifa, ó, com dois desse e com dois desse daqui, sabe? Ou então fazer uma rifa toda com ele, com os quatro e mais as garrafas, tá vendo? O que vocês acham? Comenta aqui o que vocês acham que eu devo fazer. Se eu faço dois kitzinhos pra fazer rifa ou se eu vendo separado. Me conta, me ajuda, mano, o que vocês acham melhor. Todas as minhas rifas, viu, meus amores? Todas as minhas rifas, o frete é grátis pra todo o Brasil, tá bom? Então, se tu quiser comprar comigo, vem, 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 porque só rifinha de R$2,50, R$3, R$4 e R$5. Não ter rifa maior que isso, tá bom? E lembrando que o frete é grátis pra todo o Brasil, maravilhosa! E é isso. Agora eu quero mostrar pra vocês o meu kit maravilhoso, que eu fiz, inclusive eu fiz desafio com as minhas consultoras, tá? E aí tá pau a pau em duas consultoras aí, viu? E fiz um desafio com as minhas clientes. Se eu vendesse 10 kits, eu ia fazer um sorteio com essas 10 clientes pra fazer um sorteio dando um kitzinho de tapaué. Ainda não bati a meta, porque são 10, eu só vendi 4, tá? Na verdade eu vendi 3, porque um é da minha rifa. Olha que lindo esse kit de Dia das Mães, gente, tô apaixonada. E toda semana eu pedi um kitzinho, tá? Lena, a mamãe tá gravando, filha. Vai pra lá, Helena, por favor, vai! Ó, um kitzinho, dois kitzinhos, três kitzinhos, tá? No total foram quatro kits, viu, meus amores? Ó, quatro kits, tá vendo? Vou guardar aqui. Um, inclusive, é da minha cliente Graciette, que é a mesma do Descascador. Ó, que lindo, Gracie. Inclusive, combina com a sua caixa da tapaué do Dia das Mães, ó. Você arrasou, querida. Deixa eu guardar outro aqui. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Pera aí, que esse vídeo já vai acabar, mana. Falta pouco pra ele acabar. Vou deixar ele aqui, ó, pra fazer um fudinho de milhões. Filha, a mamãe tá gravando. Por favor, Leninha, por favor. Olha isso, meus amores. Ai, meu Deus, meu cartão caiu aqui. Depois eu pego. Mara que a Sofia não pegue. Olha isso, gente. Eu tô apaixonada. E é claro que a mana vai ficar pra ela, porque eu não sou beijo, então eu não sou obrigada a não ficar pra mim, né? Era meu sonho essa bolsa, porque já tinha vindo de outras vezes, mas veio vermelho. Eu não gosto de vermelho. Então eu vendi na época, eu ainda era consultora, eu vendi pra minha líder. E aí, glória a Deus a mim, que veio a pretinha escrito Tapa Ué. E aí, é claro que a mana vai se achando pra igreja domingo com a bolsa dela, né, mana? Chata, chata. Eu amei, gente. Eu amei, porque combina com todos os looks. Rosa, preto, vermelho, roxo. Gente, ela é grandona, tá? Ó, ela tem um espacinho aqui pra te guardar alguma coisinha. A chave, de preferência, né? Pra ficar a mão pra tu pegar. Aí tem um bolsinho aqui. E tem outro bolsinho aqui. Eu amei, mana. Amei, amei, amei. Apaixonada por essa bolsa. E um precinho, ó, maravilhoso. Pena que só podia comprar uma, né? Não podia comprar duas, três. E aí tu pode usar ela tanto de ladinho, aí tu pode regular aqui. E usar assim também, ó. Ai, manas, eu amei, amei, amei demais essa bolsinha, viu? Ó, escrito Tapa Ué, né, mana? Chata, chata. E é isso, meus amores. Pra finalizar esse vídeo, a mana já tá com o peckzinho aqui da vitrine 5, que eu tô apaixonada por essa vitrine também. Vou fazer desafio, viu? Minhas consultoras do polvilhador. Então já fica atenta aí, porque a mana vai fazer desafio do polvilhador também, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, comenta bastante, que a mana vai salvar agora, editar agora. E já vou jogar pro YouTube, tá bom? Ó, um super beijo. Muito obrigada por me assistir. Que Deus abençoe cada uma. E você aí, que é daqui de Manaus, do Amazonas, quiser ser uma consultora Tapa Ué, ganhar dinheiro, ou ser minha cliente, vem, vem falar comigo, que a mana vai ter o maior prazer em te atender, tá bom? Um beijo, obrigada de nada. Tchau!